O Brasil vai conceder visto temporário de residência para afegãos que estão fugindo do Talibã. A prioridade será para mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência. O Brasil não tem embaixada no Afeganistão e por isso os pedidos serão encaminhados. As embaixadas em Islamabad, no Paquistão, Teherã, no Irã, Moscou, Ankara, na Turquia, Doha, no Catar e Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. O governo brasileiro não tem obrigação de arcar com as despesas de viagem.